A todos os espectadores, internautas da TVCAM, nós que fizemos parte da gestão municipal de Campo do Brito, ficamos muito felizes em promover mais uma edição da festa dos padroeiros, a festa dos caminhoneiros de Campo do Brito. Esse ano teremos edições, uma edição especial, onde teremos várias novidades. O concurso da Rainha dos Caminhoneiros será realizado no dia 12 de agosto, junto com a banda Top 10 e a Aline Souza, que vem arrebentando, fazendo sucesso lá em Itabaiana, e será a partir das 19h, no dia 12 de agosto, lá no Mercado Municipal. No dia 13 teremos música ao vivo na cidade, nos bazinhos da cidade, teremos um espetáculo de circo gratuito para todos do município. E no dia 14, a partir das 5 da manhã, teremos a Alvorada dos Caminhoneiros. Nesta Alvorada, como todo mundo sabe, todos os anos, sai aquela festa dos caminhoneiros, e em seguida será servido um belíssimo café da manhã no Mercado Municipal. E lá, após o café, terão a apresentação das bandas Nil Mendes e a apresentação do Deivinho Novaes, vem arrebentando aí nos paredões de todo o estado de Sergipe. No dia 14, à noite, esse ano teremos dois dias de festa. No dia 14, à noite, teremos... vamos lá, se eu ver, se eu lembro, viu? É muita banda. Vamos lá. Tagino Godin, aquele sanfoneiro bom, danado, que faz sucesso aí nas novelas da Globo. Temos Calango Aceso, Forrazão das Antigas, que vem fazendo uma nova formação, a cantora, a ex-cantora de Magníficos, né? Vem arrebentando. O sertanejo do Davi Firma, pernambucano, lá que vem arrasando, lá em Recife. Nós conseguimos trazê-lo pra cá. Zoeirão do Forró e Big Love, nos intervalos no trio. Teremos também, no dia 15 de agosto, Banda Lítio, a banda local, trazendo rock pop, fazendo abertura de toda a festa. Um rock pop tributo a Paralamas, um tributo a Legião Urbana. Em seguida, teremos a Priscila Caroline, ela que é de Campo do Brito, nasceu em Campo do Brito, morou aqui até os seus 12, 13 anos, é filha do nosso amigo Carlos Bagico, neta do nosso amigo Cariolando, e estará se apresentando aqui no palco principal, na cidade de Campo do Brito. Em seguida, teremos nos intervalos a banda Quinto Round, trazendo toda a sua swingueira, agitando a nossa juventude. Logo após, teremos Galando Brega, trazendo toda a sua irreverência pra Aracampo do Brito, a sua animação. Depois, voltamos, Quinto Round, novamente. E, por último, ela, a diferentona, Samira Show. E ela já avisou, leve o óculos escuro, hein? A festa vai até de manhã. É isso aí. Então, todos estão convidados, das cidades vizinhas, Macambira, São Domingos, Itabaiana, Lagarto, Aracaju, pessoas da Bahia, de outros estados, estão todos convidados. O Major Sidney e o Tenente Fernando já garantiram segurança total no evento. Quem quiser aprontar, bater uma carteirinha, pegar um celular, pode ir pra outra cidade, que aqui vai ser pau no lombo. Não tem negócio, não. Venha na paz, venha se divertir, e Campo do Brito estará de braços abertos pra receber todas as famílias que vierem com alegria no coração. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, início de gestão, recebemos o município com salários atrasados. Dezembro, mais de 350 mil reais já foram honrados com os servidores municipais, que esses valores de débitos anteriores, infelizmente, estão fazendo falta pra gente trazer melhores atrações ainda do que já colocamos. Mas, o nosso compromisso, festa, não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é saúde, é educação, é o bem-estar, é o servidor satisfeito com o seu dinheiro na conta. Isso sim que é a nossa prioridade. Mas não podemos deixar também de fazer uma festa. Pensamos em fazer um dia. Fomos em busca de grandes amigos, patrocinadores, apoiadores, e graças a Deus conseguimos o apoio. Quero agradecer aqui ao Banco Banese, o Banco do Estado de Sergipe, que vem nos dando apoio, garantiu já patrocínio. Esse banco é o banco que, todo final de mês, o servidor público vai e resgata o seu salário com muita dignidade e com muita pontualidade. Quero também agradecer a Toyolex, a concessionária Toyota em Sergipe. Agradecer ao deputado federal André Moura, através do Ministério da Cultura, onde pleiteamos o apoio, os recursos necessários para a realização desse evento. Estamos em busca da regularização de certidões do município para conseguir esses recursos. Tivemos também o apoio do deputado estadual, Robson Viana, e do nosso governo do Estado, de Sergipe, que tem apoiado o nosso evento. Com relação à homenagem que recebemos esta semana, ficamos muito felizes, muito lisonjeados. é uma singela placa, mas que representa muito, não só para todos que fazem a gestão municipal de Campo do Brito, mas toda a população de Campo do Brito. Porque, com transparência, é sinal de respeito ao dinheiro público, é sinal de lisura, de tratamento correto, com os recursos, você contribuindo, que paga seus impostos todos os dias, e tem certeza, com a transparência, sabe, tem conhecimento onde está sendo aplicado esses recursos. Então, fico muito feliz, quero agradecer a toda a equipe, secretários, diretores, departamentos, que contribuíram para esse resultado, e agradecer a todos os espectadores da TVCAM que nos assistem. E parabenizar o Sr. Carlinhos e toda a sua família pelo excelente trabalho que vem desempenhando em nosso município de Campo do Brito. Legenda Adriana Zanotto